A CIDADE NO BRASIL Nós nos conhecemos antes A CIDADE NO BRASIL Grível Descubrir Estar muito下一ão the face of Fallen É porque eu acho que tem aquele exército pequeno que está atacando as unidades lá do outro lado, não é? É, do Wiggle Lobo. Só tem um cara lá. Tá, vou gastar um pouco de dinheiro aqui. Vou aproveitar esta região. E fazer um posto avançado de recruta, né? É bom, tem bastante slot aí. Aham. Aham. Pra recrutar bichos. Já. Posto da pera negra também. Pelo menos, puta. Não dá pra colocar nada nele. Peguei nível 2. Fiscaquinha. Tá. Uma habilidade pra gastar com o Raphaz. Olha o Raphaz o pô, velho. Velho. Raphaz é gigantesco. Eu, eu, eu. Quando eu pegar a grungzinte dessa facção aí do Wayne, o que eu passo pra você? Que é daquela província do posto? Vamos colocar reservas da magia. Tá. Nosso exército de assassinos, a gente tem que vir pra cá. Sim, eu vou ruins os poderes. Ah, eu ia fazer os bichos que correm com veneno, né? Hummm, acho que era um corredor noturno lá, cruel, quer dizer. Não vejam-me. Vamos ver até onde eles vão. Há um bicho aqui. Já tem um bicho aqui. Hora de recrutar bichos com esse exército. Esse exército vai ser full bicho. Nossa, o próximo turno eu tô lascado, cara. Por quê? Você vai ver o exército de bicho que eu vou fazer. Lascada já faltar renda? Uhum. Nossa, será que eu faço isso daqui, pessoal? Vai ficar tudo bicho, cara. Só monstro. É cagada fazer isso, né? Não, não é viável. Só se você der um azar de pegar um exército full anti-grande pra se fuder, mas é bem difícil. Recrutei. Olha lá o exército livre. Você viu? Caraca. Não, é livre. Caraca, é outro. Você não fez aquela cara. Você fez. Hum? Caraca, é sério mesmo que você fez essa piadinha. Eu nem me liguei na piada. Porra, velho. Agora eu fiquei chateado com você. Mas ele tá com o bonde das marcas do caos? Não, acho que não. Acho que eu não coloquei, não. Hum, vamos colocar mais ordem pública aqui. Tem um marco pra colocar aqui que eu não coloquei ainda. Eu não coloquei nada. Eu não coloquei nada. Eu não coloquei nada. E a floresta de algum lugar. Laurylorn. Pronto. Eu vi também que eu tenho uns ratinhos que eu posso comercializar com eles, velho. Você passou, tem certeza? É, pra ter passado. Não passou, não. Ué, eu dei ok. Peraí que eu já vejo. Ah, só que falta aqueles cagados aqui. É que eu tirei muito mod, né, Fred? Pra não deixar muito pesado. Que co-op é bem estável, velho. Então tem coisa que... Ah, eu consegui jogar sem isso aqui, então eu tiro. Não faz falta, não, pô. Eu fiz mais um comércio. Cara, eu acabei de passar pra você aqui. Floresta de Laurylorn. Tá, deixa eu fazer de novo. Vou dar Gift. Achar você aqui. Achar Floresta. E apertar Gift Region. Agora foi. Boa. O senhor não se moveu. Tá. Ahn... O cara vão se porrar ali daqui a pouco. Do que o Vermelho e o outro doidão ali. Aqui eu queria colocar pelo menos a Ratatradora. Não com os oedores, não. Ahn... Eu vou conseguir colocar a Ratatradora. Não vai dar pra colocar Guerriliros. Mosca quente. Não tem problema. Tá. Então... Eu não vou pra... Eu não pego esses caras de Musslon? Se você acha que o do Gramey vai te atrapalhar muito agora. É bom você não pegar ele agora. Porque ele tá lá embaixo, né? Sozinho. Pois é. Ele tá lá embaixo sozinho. Mas eu tenho bastante varnação ali, né? Eles têm um exército full de Guerreiro Esquileto, velho. É... 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 Ele consegue pegar as cidades que tem 7... Talvez a de 11 também. Pela quantidade. Ele... Ele por si próprio é forte. Tá level 16 ainda. É que eu já queria pegar esse cara que tá em NUN aqui do lado. Ahn... Vai, mete bala. Depois só perseguir o Duque Vermelho. Então... Lá vamos nós. Declarar guerra. Chamar aliados. E Vral. Vral. Ohn... Ok... Eu disse, move! Grazie! Isso é imprudência. Eles vão tentar me atacar. Para a Rebeleão? É. Sempre esqueço o quão ruim que é essa guarnição. Passei para cá com... O Obisfoice já fez o parangolê dele ali. Ele ainda pode andar. Eu vou pegar com o exército do Obisfoice lá. Aquele malucão. Eu vejo o controlador agora. Escolhido. Não, Obisfoice. Não, Obisfoice. Sim. Acho que foi. Sobrou pouca grana. Eu tenho meu tanque. Esse tanque é um pouquinho complicado de mexer nele. É triste você potencializar os caras e os caras ficarem bugados. Ah, mas se não tiver nenhuma penalidade aí fica fácil também, né? Que absurdo. Assim, tem mod que tira instabilidade. Se você ficar muito incomodado... Não, eu vou colocar todos os meus corredores... Os corredores noturnos, os meus, os letais. Vou colocar mais velocidade, defesa corpo a corpo e desbloqueia atributo caminhante, é bom? Hum, eu acho que eles já tem caminhante. Hum, eu acho que eles já tem caminhante. Mas, mas velocidade é bom. Resiliência em vinc... Ah, eles tem caminhante. Ah, eles tem caminhante. Habilidade frenesi. Eu vou colocar esse aqui que dá mais dano perfurante pra eles. Mais dano da arma e ataque corpo a corpo. Aplicar, posso colocar em 4, 5. E torcer pra que eles não fiquem loucão. Nenhum loucão. Top. Começando a bufá-los. E vou passar o torno. Deixa eu só quanto de renda que você tá me passando. Me dando o poder. Veja. Acordo comercial comigo. Você está me dando 4.133. Tá bom até, né? Ia ficar mega roubado aí, Frit. Agora é rezar pra Rebelião não atacar esse turn por algum milagre que eu acho que ele vai atacar com certeza. Nagarit. Por favor, Rebelião, não ataque. Tá, não foi a Rebelião. É. É. Recupera do próximo turn. Nesse, no caso. Ah, o cara pilhão aí. Só pra Rebelião pegar, velho. Que desgraçado. Tem que deixar um exército ali só pra proteger essa cidade. Essa coarnição horrível. Raikland, tem uma cidade ainda, se possível duvidar. Não, acho que é aquele exército ali, velho. Tava tomando atrição. Mas ele não se matou, então é muito estranho. Guerreiros do caos. Guerreiros do caos. Vamos pôr o cara. Vamos pôr o cara. Nós vamos pôr o cara. Abraça-se e deixe-a! Cadê a tropa dos caras? Vou montar outro exército aqui para ajudar o Belacor, que é que está em uma zona. Então é isso. Um caos! Nunca deixe! Não! Pegue esses daqui... Na verdade esses aqui não. Pegue... Esses daqui. Esses daqui para bater nos dinossauros. Por enquanto, é isso. Coloque o Corpo de Corrupção na Floresta, senão vou perder a cidade depois. Agora eles vão ver o poder verdadeiro. Só bora. Sai, Isaac! Sai, Isaac! Aqui vai ter o famoso Krell, e o Krell é sinistro. Por quê? É uma invocação que o Henry Kemmler faz aí de um bichinho que é bem forte, um herói. Eu acho esse cara muito massa. O Henry Kemmler? Uhum. O cara tem esse tiro, né, velho? Já tem uns cara que vai nascer atrás da gente aqui. Sim. Vou te dar uns esses aqui. Tomara que seja o de 300 e pouco. Pô, tem um canhão aqui. Sim, eu te dei um. Vou deixar virado aqui atrás, que eles vão querer vir pra cima enquanto a gente mata o que tá aqui. Onde você vai deixar o teu? Aqui atrás, perto de onde vai nascer o reforço. Chaos God! Chaos glorious! É um canhãozão só. É, mas esse um canhãozão só é bem forte. Eu sei, imagino. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Pra me ver os vantos. Os vampiros, vampiros, vão cá, está aí. Eu amo, vocês vão retirar-los. Chaos ówriter! Então vocês nem vão ser úteis aqui, já podem ir pra cá... Sumbra aqui, horror... Esse boom! Dá pra usar esse boom? Esse boom? É, do Cunho dos Infernos. Ah, dá, quando ele começar a atirar em alguém lá na frente, você pode clicar aí, que ele aumenta a explosão. Podem virar a guarda da tumba, que ajuda bastante. Vamos procurar os guardas da tumba. Começam a movimentar esses caras de Nurgle aqui, que eles são lentos. Os Cavaleiros Sangrentos destruem a Salamandra, então toma cuidado. Cabeça todos os mortos! Cabeça todos os mortos! Cabeça todos os mortos! Caos! Caos! Correndo! Move! Cabeça todos os mortos! O cânion está quase disparando e deu ativabilidade. Uhum. Takaze, Takaze. Ark! Gara! Guarraka! Cabeça todos os mortos! Esses Blue Ignites são fortes? Sim. E os Guerreiros do Call de Alabardo que eu te dei é pra matar eles. Quando eles iam atacar a gente. Vamos, Caos! Cabeça todos os mortos! Falee! Não! Não tem tantos blocos! Está com um do seu avião de Zuno, estão ativados! Por favor, caos no meu inimigo. Vem! Vejam! Por favor, caos no meu inimigo. O Caos é bom! O Caos é bom! O Caos é bom! O Caos é bom! Fave-se! O Caos! Vai fugir! Vai fugir! O que é isso? Caraca! Quibsac! Caraca! Caraca! Quibsac! Antivite! Foda-se! 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 Histou todo o que dá morrido! Cansa- grupos! Call-se-Beta parada em sido maiúsculada! Pegue-se! To American Heart offlowing! gutes emgonha. Ravkar! Desapre-se da sua grande bateria! Eu vou! O que? O que? Chaos! 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 Obligador! Atenção! 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 Vá! Vá! Pega os calores sangrentos, pelo amor de deuses! Finalmente acho que morreram os morcegos. Tá chato já. Vou com as minhas salamãs de ajuda a sua. Tá tranquilo pra levantar aqui no meio. Deixem-nos! Pega os calores! Pega os calores de Deus! Pega os calores! Pega os calores! Tela mais canhão da caos. Tela mais canhão da caos. Você não perdeu os peitos, mas você não perdeu. Tela mais canhão. Mas o que você está nos Selic? O que você está em cima? がーッ! はーッ! ごーたんっ! しょっか、これは! はーッ!!! がーッ! はーッ! はーッ! O Equipo! O Equipo! O Equipo! Ah, vai jogar na cara agora, Twin. Ah não, pessoal, vocês estão vendo, né? Acho que ganhou uma bandeira. Bandeira da guerra. Pois aí, Fred, o povo tá dormindo segunda-feira, né velho? Esperava isso no domingo, mas segunda-feira o povo vai estar dormindo. Então, meu chat aqui tá... Tá bom. A Mimir. Apenas a Mimir. É bom que já ia com a dupla global, que é o que eu perdi. Rapidinho. Acho que eles já estão sem cidade, né? Então. Lichecida. Busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará a um fim, mas o caminho a ser tegrado se tornou mais difícil. Derrotou o Henry Kemmler. Resistência magia 10% para todo o exército. Isso aqui é muito bom. Deve ser um bom bom bom. Coloca esse daqui... Eu quero ver esse meu exército de assassinos funcionando. Sim, meus poderes maiores! Destrução para todos! A vida é difícil para todo mundo. Principalmente para os mortos. Ainda mais! Quando você já mexe... Tem visão de um exército do Khaos, cadê os outros? Eles foram para o sul, eu acho. Tem um aqui do meu lado. Se eu atacar aquele com o Gax agora... Provavelmente o outro me ataca em seguida. E aí não fica muito bonito o cenário. E aí não fica muito bonito o cenário. Eu acho que eu vou dar uma esperada para ver para onde que eles vão. Provavelmente um vai subir aqui para te atacar quem se joga o Gax, hein? E aí eu pego esse que vai vir sozinho. E aí eu pego esse que vai vir sozinho. Uhum. Sim. Lulinha do Pulo. Eu sou baiano e dormi e home office faço em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aí, Fred. Eu vejo a destruição. Eu vejo a destruição. Eu vejo a destruição. Então você... Continua descendo para cá. E aí você e os homens lagartos não viram por cima da gente porque eles estão lá em cima indo atacar algum povoado meu ali. Então vem para cá. Torcha a malva. Torcha a malva. Torcha a malva. Torcha a malva. Beleza. Põe decreto de ordem pública. Você pode colocar o pêndulo. Pelo que eu vi eles estão no portão do Unicórnio. Então eles vão atacar provavelmente na garete lá em cima. Ou vamos voltar aqui para atacar esse exército. Agora dá para ver. Então... Alguma cidade dá para melhorar o negócio de manutenção, por favor que tenha. Aqui. Level 3. Aqui ainda não. Aqui eu preciso de 7 mil depois eu construo. Então melhorar essas cidades aqui para o level 3. Para poder melhorar o negócio de level 3 e reduzir mais 1% da manutenção de todo mundo. E é isso. Vai lá. Boa. Vou começar lá pela direita. Com o exército do Livy. Vou dar uma mexidinha para frente aqui só para saber se eles vêm para cá. E colocar um emboscado. Seu último erro. Ah ali ó. Um exército aqui embaixo. Acho que eu já consigo bater nele aqui. O retalhador. Armas grandes. Salteadores, salteadores, vamos pra cima dele já. Peguei de emboscada. Nem vi onde você atacou. Foi automático. Ah, do Barson Ling. Oi? Dos Barson Ling. Foi pro saco retalhador. Eu resolvi atacar ali, porque... ... esse exército aqui não tem nem... ... nem level, nem nada. Vou colocar umas coisas melhores dentro aqui, ó. Lama do Ogro. E ter encantado, causar medo. Máscara terrorizando o... É, a estratégia desse exército aí é... ... selecionar todo mundo e mandar na mesma unidade. Porque um monte e um monstro junto não tem como contra-atacar não. Hum. Tô colocando aqui uns seguidores e bandeiras. Eles contam como humanos o caos? Hum... Não. Nesse negócio de aumentar... ... alguma vantagem é caos e homensfera normalmente que aparece. ... Humanos é mais império mesmo. É impossível ser toda alabarda aí, Fred. Dá pra ver aqui, ó. Tem um de alabarda nesse aqui. Não, não tem nenhum. É, eu não nem o que vai derrongar deles. Agora é caos. Eu vou colocar presença inspiradora que eu vou colocar um monte de... ... dano só nesses malucão forte. Uns bichão. Deixe-nos corrompê-lo! Deixe-nos corrompê-lo! Deixe-nos corrompê-lo! Deixe-nos corrompê-lo! Você tem um regimento enomado das tríades também, não tem, para colocar? Das tríades? Tenho, verdade, tenho dois. Aí eu tiraria uma unidade das tríades do exército também e colocaria o regimento. Tiraria um de cada. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos chutar esse cara aqui. E uma tríade. E eu vou colocar mais um. No próximo turno, eu vou colocar mais um desses cruéis, que eu acho que eles são mais fortes. Beleza. O crote, o que o crote vai fazer? Vai vir aqui em direção a E-Heart. E a E-Heart já vai para o saco agora. Nossa, pior que... O horizontal está alto. Porra. Está meio a meio, cara. E tem um full stack deles ali no forte Bergbreze. Depois. Que talvez alcance aí. Hum... Eu acho que eles vão para Marimburgo, né? É, mas eu vou... Vamos atacar mesmo, assim. Ah, está de boa. É, eu acho que está de boa mesmo. Porque é impressão só, provavelmente, por causa do senhor deles, né? E por que a resolução automática eu dei errado também. Pronto para explodir o portão. Eu acho que é o que eu acho. Não, eu acho que é o que eu acho. Ah, esse game é que eu tenho bastante monstros também, Fred. Mas ainda assim, a resolução automática não gosta muito. E a hora em você se mutou... Não, eu estava organizando as tropas aqui, pensando em uma armazenha. Tinha que tinha esbarrado no botão de mutar aí. Não, não. É... Bora? Uhum. Será bom se os snipers dessem muito dano aqui, né? É, eles até dão. É difícil acertar por causa da muralha. Mas aqueles voadores lá dentro, vai ser útil você usar eles. Daqui a pouco já vou puxar eles mais pra frente. Tá bom poder só sair correndo sem nenhum arqueiro metralhando. Não é? Nossa, o portão já... Vem horror, vamos sair no tapa. Dorma, dorma. Ah, deixa a Teoloren lá, vai demorar ainda, se quer pensar em atacar lá, que a Teoloren é sempre um saco, melhor não. Tenta facção legal para atacar ainda, a Teoloren não está nem na lista. É muito chato invadir eles? Ah, eu fui da floresta com 47 arqueiros, já tinha em 360 ainda. Urra! Pois é, tem dano mágico, perfurante, arqueiro... É uma maravilha, um lugarzinho para toda a família visitar. Eita, pegou aqui... Eita, mas bateu agora todo mundo no chão. Não! Voadores se aproximando dos seus ogos lá na frente. Aham, já estou puxando eles. Aham, já estamos prontos. Aham, é deça. Aham, já estou prontos. Aham, já estamos prontos de aqui. Aham. Eita, você está prontos! Aham. Eita, você está prontos! Aham, já está prontos de aqui! Um, já está criado. Eu gosto dessa magia aqui, que dá dano nos voadores. Qual? É aqui da praga na verdade, que não pode se mexer. Ah. Olá Vanspiritos, vamos sair na porrada. Vamos lá! Por dentro. Boa! Ah, sim. Não adianta nada ficar em casa sem trabalhar. Eu queria ser efetivado, mas você nem trabalhou? É, cara... Complicado, hein? Tenho raiva só de ver os espíritos? Por que, Fred? Na verdade, é mó legal, velho. Forte pra caramba. Ocupado... E saqueado... Ali o exército que eu falo ali no Forte Bergbress. Tino gritante. Coloquei, hein? Aí é estiloso. Warlock, mestre de espírito... Esquite-se... Pelâmpago Dimensional. É, Kree... Hobbit da Dune! Fiz umas 100 tentativas com os Hobbits... Perdi metade deles por causa do começo do Vlad. Ah, mas... Vlad, se não tivesse os espíritos aí, não sobrevia, né, velho? Rafa... Sucesso, cara! Nossa! Rafa é gigantesco. Nunca duvidei. Opa, não. Vou colocar aqui e atacar unidades nele. Onde estão meus exércitos? Caracas! Caracas! Aqui ele tem que ocupar... Caracas já tá full, ele alcança... Caracas! Caracas! Opa! Esses nomes aqui me quebram, velho. Tudo francês, boa sorte! O que você acha que meus exércitos estão todos cheios de bicho? A maioria das vezes eu não tenho dinheiro e quero atacar alguém? É o que tem pra hoje. Desde a última mensagem minha, ninguém disse nada ou a Twitch bugou? Ninguém disse nada. Estou abandonado, cara. Tem o full stack do lado do caraca aí, você viu, né? Aham, mas aqui dá de boa. Pois é, João. É que eu faço live todo dia cansa, né? Aí eu deixo reprise, mano. Pelo amor. Todo dia eu venho aqui ficar horas na frente do computador, falando, fazendo aquele social. Não dá, velho. Aí faz umas 5 e eu deixo reprise pela semana toda. É bom, eu vou fazer bastante reprise também. Quer dizer, já fiz algumas, não muitas. Melhoria de povoado. Ah, eu tenho... Estou com dinheiro agora, vou fazer a trama pestilenta, né, cara? Tem que fazer. Eu entendi, porque meu gigante parou de ser recrutado do nada. Eu já estava recrutando lá naquela cidade dos lagartos que foi apelhada. Aí a construção perdeu um nível e aí não posso recrutar gigante mais lá. Entendi. Tá, eu vou posicionar o meu... Vou posicionar o meu engenheiro aqui, da trama, sacerdote da trama, lá perto, mas eu ainda não vou usar, né? Mas espera quando você for declarar guerra, né? Eles querem te acampalhar mais. Sim. Esquite-se, o Proti andou. Vamos ver o resto do povo aqui. Obisfoice, você tá vindo cuidar deste cara aqui embaixo. Vamos ver pelo... Pelo subterrâneo. Aqui. Ah, ele tá com o Sina ali, tá vendo? O Sina é legal. Se eu não me engano, ele toca 13 vezes quando você solta magia na batalha. Que massa, velho. Porque o 3 é um número muito importante pros Skaters. Por quê? A história deles é, basicamente, numa cidade que tava sendo construída lá e escutaram um badalar de 13... de cima 13 vezes. E na 13ª badalada, sai o rato de todo lado e dizimou a cidade inteira. Caramba, sério? É... É bem legal esse conto. Assim, é um pouquinho os Tandur. Velho, o Catelo Bastoni, ele tem dois exércitos. O exército 1 tá próximo, mas eu acho que eles vão atacar ele daí, né? É bem provável. Eu vou usar o caminho do subterrâneo aqui no cantinho. Deixa eu ter onde é esse daqui. Até aqui, tá, beleza. Eu posso colocar no cantinho aqui, ó. Aqui, vê? Haha! Aqui tá de boa. Vamos ver o próximo, acho que foi. E aí, meus, beleza? Você sabe que o Balrog tem os Warhammer 40k que ele pintou à mão, né? Sei sim, o Balrog já falou pra mim que ele curteu 40k. Ele pintou todos os bonequinhos, tudo na mão. Pois é. Olha, o Ifrit mandou a brava aqui. E quem é 13 do Brasil? Eita. Eita, então, né? Ô, Misa, ele falou pra mim, mas quando eu mostrei o Warhammer aqui, o Total War, parece que ele não curte muito esse tipo de jogo, né? O Conde Noctilus quer pacto e não agressão comigo. Vou aceitar. Aceite que ele é meu amiguinho. Aham. Ele tem um pedaço de Warhammer 40k. Ah, nem a pau, cara. Você tá de sacanagem. O quê? Tá, vão ter que lutar. Não imagino. Guarnição de 5 contra o senhor? Contra 2. 2, sim, não. Ô, vou jogar. Vai lá, cara. Pois é, Misa, por que ele não gosta? Eu gosto mais de board game. Ó, a Misa tá falando aqui. Zombicide, exatamente, Misa. Eu curto tabletop, board game. Ele só gosta de Warhammer, aquele mais antigo da Marvel, etc. Entendi. O X-Con ela tem também. Ô, Misa, eu tô jogando junto com o Zang-Jão aqui, ó. Quer ver? Nós estamos na multid... Eita, por que que tá aparecendo aqui? Não, só a Mela. A Mague mandou um trechinho da história da... da origem dos Skavens. Dos versus. É... É... Vamos iniciar. Joguei muito. O X-Con é bom? É divertido. Não é difícil pra caralho. Cadê os cabra, velho? Ah, a gente acha. É só você correndo. É, também tem... Os ratinhos. No trailer dos Skavens do Warhammer, o sino toca 13 vezes. Hum. Quick, quick! Detalhezinhos legais. Hum, move! Olha eles aqui. Ele tá num cavalo? Tá, ele deu a impressão de mim. Tá, ele deu a impressão de mim. Tá, vou tentar pegar o cara. É... 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 Acabou, mas mesmo assim dá, né? Às vezes, você consegue jogar com o Balrog? Ah, eu curto bastante um board game. O board game do X-Con você jogou, Maggie? O que é isso, Skurry? Vem, 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 vem. Cara, os caras vão ficar nessa correria, né? A questão é não pegar meus projetos. Só vai pra cima deles, cerca, que a liderança vai começar a afetar eles. Os caras vão ficar nessa correria, né? Toma ratinhos invocados do além. Só deixar todo mundo brigando aí agora e acelera, Jesus. Acelera. Já viu? Acelera. É, não sei o que tá acontecendo. Sei que eles tão apanhando, cara. Tanto de rato que tão batendo nele. É... É, pra mim a pergunta da X-Con sim, mas... Nossa, eu vi um ratinho saindo voando ali. O cara vai conseguir fugir ainda, tá vendo? Vai, vai. Ele tá conseguindo. Não encerra não, vamos matar eles aí. Você não vai falar que tá meia-meia de novo, o cara sem vida. Uhum. É isso, faltou outros. Vou invocar mais uns caras na frente aqui também, ó. Nunca mais vão se mexer. Eu tenho um board game, joguei muito com esse meu grupo de board gamers da minha cidade. Caraca, o cara tem um grupo de board games 2020 e um... Calma, zero. A gente tem um grupo de magic? Também, bem raro. Estãoish? Vamos matar ele. Vou-se acelerar aí de novo só. Aquela missão da X-Con de ter que ter dois bichos foi ridícula, velho. Da X-Con, ser louco. Meuse, eu não sei se você já jogou Elder Trawler. Eldritch Over eu jogo bastante e gosto muito O grupo foi bem até 2019, sim O XCOM tem uma relação de amor e ódio Porque depois da primeira vez que você zera Não tem muito incentivo de zerar de novo Porque você sabe qual é o melhor caminho De seguir do que você tem que construir E não muda muita coisa de uma câmera pra outra Aí eu desanimei Eu joguei um pouco o XCOM, mas não gostei muito Eu prefiro o Xenonauts Que é na mesma pegada, é um pouco mais antigo Só que o jogo parece ser mais legal É, até ok, é divertidinho Mas não é igual a Warhammer Toda essa campanha que eu jogo é uma coisa que acontece diferente Eu sou doida por HP Lovecraft Vamos usar mais rato, né, já que tá pouco Tirar aquela sonequinha enquanto os caras atirem 1400 de vida Porra, isso daqui que é sacanagem, né O Wiggle Lobo Nossa, esse ainda não é nem o... Ah, não, esse é o General Achei que era o Herói 1261 Eu confio, hein Força E aí, Miz, como é que estão as tuas lives? 1200 de vida ainda, cara 2100 Parou com a live de novo? Por que que desistiu? Não tem que desistir, não Cara, vou dar uma sambada com ele Será que é o Samba ou não? Difícil, né Capaz de ele fugir, esse cara, se eu sambar, né Só deixa Deixa acontecer Tô deixando Naturalmente? É Beleza No meu aniversário eu fazia uma live Ficou eu e o bot Tô louco No meu aniversário eu também fiz live Ficou eu e o bot E mais umas duas pessoas Importante é ter você, mano Exatamente Fazer isso, a coisa de loser Ah, sim É aquilo que eu sempre falo, né Se você tá jogando Faz, ué Por que não? Já tá jogando mesmo? É, você vai jogar estando online Ou offline de qualquer jeito Então não é melhor jogar online E ter uma chance de aumentar seu canal De alguma forma? Não deu um retorno É, menos complicado, né Complicado esse negócio Realmente Se 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 você faz live há quatro anos E E ainda não deu um empurrãozão, né É bastante tempo Mas, ó Eu já tô fazendo live há quase um ano já Eu mato ele ou não? Ah, já tá de 300 Ele morre Será que ele morre? Morre Vou encerrar, então Calma, não Não, não Ah, não Matar ele na batalha? Matar ele na batalha Ah, tá Entendi Se eu falasse que eu sou tímido ou não Tem assunto, tudo bem É Falando tipo é frio Ah, mesmo O que que eu posso te dizer, né Se você tá com quatro anos E tá com essa experiência Totalmente negativa É complicado, né Realmente é difícil E foi, aleluia Foi, sete Caraca O The Hunter dá muito, viu Pior que dá bastante mesmo, né Eu quando troquei o The Hunter no canal Dei uma boa quebrada no canal Pensei, eu com o Mage Live tava batendo 16 de média Eu enjoei do jogo, comecei a bater 5 de média Qual o jogo? The Hunter The Hunter? Um de caça Cara, o jogo é muito legal Zang, mas é um simulador full, sabe De caça Não, o cara veio só atacar a palha maior recrutamento É foda, né Se ele ataca, ele quebra o recrutamento? É, eu acho que como ele saiu agora Talvez ainda recrute Espero que não tenha quebrado Que eu preciso terminar de recrutar Guerreiros do caos, vamos ver Não fizeram nada Se aproximaram do Lulinha, não? Não Passaram do Lulinha Ah, tá do lado do Lulinha Ó, os ratinhos aqui de baixo Querem acesso às tropas Eu vou aceitar Eu vou aceitar o acesso às tropas Que eu vou tentar confederar com eles ainda Tentar pegar aquele terreno ali embaixo Dos anões sem ter que lutar, sabe Eita Voscilando a reparação de você com toda Eita Então, lembra que você falou que eles iam vir? Ah, eles foram Ai, ai Nakai o Império morreu Mecanismo morte Às vezes tem 200 mecanismos mortes Caraca 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá, pô, sério? Tudo isso? É Nossa Pega Eterna Pega Eterna Pega Eterna Tá cheia de coisa Cara, acho que nós vamos perder isso daqui Mas vamos ter que lutar, velho Vambora Tentar quebrar esse exército deles Vai aparecer um exército Atacada da gente Vai lá, bom jogo pra você Nossa, cara Caracas 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 6 mecanismos 4 Vansfera Fumo ativado Os caras são o que, hein? É os Os morcegos gigantão Corpo a corpo Nossa, cara Acho que foi wipe aqui, hein? Pelo menos elimine alguma unidade inteira Que você conseguir Cara, eu Dá até dó de passar esses caras pra você Eu vou passar só a guarnição deles Nossa, como que o O cara não apareceu atrás da gente, velho Um reforço Vemos de cada lado É Deixa eu usar esses caras que eu nunca vi Com Nossa, cara Já começa a tocar a marcha fúnebre É, parece que eles estão fortes Tem que jogar o que? Comece a tocar a marcha fúnebre Pô, ele tem uns bichos meio Meio cabuloso aqui de fronte, hein? Acho que esquece Se a gente só tem monstro, né? Vamos jogar todo mundo no mesmo bicho E rezar É isso Cara, eu tenho bastante monstro também, velho Mas não é só monstro, não Eu tenho duas atrelhadoras ainda E o Caracas tem bastante magia É, vou pegar os caras Segretos da esquerda aqui Vou deixar você pegar então Os cavaleiros sangrantes da esquerda E vou correr com o resto, tá bom? Ok Boa De buenas Não sei se eu vou conseguir, mas... Tá Sim, eu tô ligado com a questão de grande Mas é o que tem pra matar eles, velho É o que tem pra hoje Na verdade, a gente não tem o que fazer Tem que ir pra cima Eu vou jogar, tá? Avançar, escape escravos Avançar, ratatradadores Estoura esse mecanismo mortis aí Com as duas ratatradadoras É sucesso Clan rats Clan rats Clan rats Clan rats Scani, yes, yes At once Come on, Scani, yes Estou certo em cima da Marte Avançar Eu acho que eu matei um grupo de cavaleiros Boa Não, é muito, mas é o Ness que tá acabando E aí chegou mais dois Tá chegando uns bichão muito louco aqui velho Eu tô aqui com um Ransfera Pelo amor dos deus Foto nesse mecanismo morto aqui, abraço É mais fácil se matar um desses que ele esqueceu de ser um antigrande Ó, matou um general aí, brabo Tô metralhando outro já, tô nem aí, porque eu sou dessas Tem que defender essas apontalhadoras aqui Ah, fugiu milhões mortos com 10% de vida aqui velho Uh, dois Uh, dois Um, dois Um, dois Hum, dois Um, dois Um, dois Um, dois Que que isso Os caras chegaram a me errar da trabalhadora, velho. Adeus, abobinação. O que foi todo mundo? Foi todo mundo, meu herói está correndo. Precisamos urgentemente de ir para esta pistola de alabarda para brigar com o Mussolm. O que é que a Ilumina está mandando um break aqui? Não, vai, vai, vai. O que é que ele está fazendo? Primeiro wipezão, hein? Aquele mascensor caldo, você já está colocando um guarnição nele que vai precisar. Aquele mascensor caldo, você já está colocando uma guarnição nele, que vai precisar. Não é preciso, os caras estão do lado já. É, foi tudo meus exércitos pro saco. Ficaram só as abominações da fossa. Agora é aquele momento que você não sabe se o teu bicho level 23 está ou não está com imortalidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL